Oi, Gael, você vai na padaria, compre 10 reais de pães e esses 5 reais aqui vai ser seu. Não, por 5 reais eu não vou não, porque é pouco. E 5 reais é pouco, menino? Na minha época, quando eu era criança, o povo me pedia pra mim fazer as coisas, rapaz. Me dava um pão, aí eu tô dando 5 reais e esse menino tá achando pouco, rapaz. E por quanto é que tu vai? Eu só vou compro 10 reais. 10 reais? Não tem cabimento um negócio desse, menino. Tu ia aqui do lado da padaria, que só ia do outro lado da rua, eu dar 10 reais, tá mais caro que um mototaque aqui da minha rua. É pegar ou largar. Pegar ou largar. Era só que me faltava, rapaz. Olha, quebra esse galho pra mim, rapaz. Vai comprar esses pães e toma esses 5 reais. Dá não, vizinho. A inflação subiu e os 5 não dá não. A inflação subiu. E tu trabalha com o governo agora? Olha, menino, faz o seguinte. Olha, pega esses 10 pra você e esses 5 tu compra de pão. Vai embora, antes que eu me arrependa. Mas era só o que me faltava, rapaz. O menino tá acompanhando até a inflação.